Qual o orçamento de Aracatuba que está trabalhando para 2022? O orçamento deste ano está na faixa de R$ 760 milhões. É um orçamento, como vocês sabem também, que acaba se tornando bastante limitado, porque aqui nós aplicamos os 25% na educação, sempre um pouco mais, e na saúde, até em função da pandemia dos últimos dois anos, nós fizemos aí um investimento em cima do nosso orçamento, em torno de 25% também. Ou seja, constitucionalmente nós temos que gastar 15% do nosso orçamento na saúde, mas já há muitos anos essa turma gasta muito mais, ela aplica muito mais, até porque ela, no caso atual aqui, na congestão atual do nosso prefeito, com o Jornal Borges, nós tivemos aí todo um esforço para que realmente houvesse muita mudança aqui no nosso atendimento de saúde, então a gente tem esse, basicamente, quase que 55% do nosso orçamento vai para a educação e saúde, e o restante aí dividido entre as outras secretarinhas. Mas a gestão pública aqui nessa turma, a gestão financeira principalmente, inclusive reconhecida agora pelo governo federal, nós somos a principal cidade, a primeira no ranking nacional, no uso de recursos públicos que vêm dos organismos federais. Isso é uma conquista muito grande, e é um trabalho que vem sendo feito já, desde o primeiro mandato do nosso prefeito de lado do Borges, que tem uma preocupação muito grande com o respeito ao recurso público. Então aqui a gente faz um trabalho muito forte de controle das nossas contas, tanto é que até o presente momento não tivemos nenhum problema com tribunais de contas e outros órgãos aí de fiscalização. Mas o orçamento, se você for pensar em uma cidade de 220 mil habitantes, como era a Satuba, ele ainda é um orçamento limitado. Nós temos muitas coisas aí a fazer. Obviamente que a gente não pode se esquecer que neste governo atual, aí do estado de São Paulo, nós tivemos aí um grande incremento de recursos em Arassatuba. Só para você ter uma ideia, acredito que Arassatuba, aqui da nossa região, ou de Bauru até Andradina, foi a cidade que mais recebeu recursos do governo estadual. Nós fizemos uma conta agora, aproximadamente, de 100 milhões de reais foram destinados pelo governo estadual para Arassatuba. E Arassatuba fez bom uso desse recurso, não só aplicando em melhorias de estradas rurais, de recapes, de prolongamentos de avenidas em função do problema da mobilidade que hoje nós temos. A cidade cresceu e as avenidas não cresceram. Então nós estamos fazendo um trabalho de rasgar avenidas em todos os campos da cidade para que esse processo de chegar até o centro da cidade para a população fique mais tranquila, fique mais fácil. Então, assim, esses recursos vêm sendo muito bem aplicados e a gente está, nesse momento, inclusive, fazendo aí um leilão de áreas que não são sendo utilizadas e não serão utilizadas pelo município. Também no sentido de buscar recursos próprios para que a gente aplique no município. E esse é um trabalho muito forte. Nós estamos aí caminhando para transformar também Arassatuba em uma cidade inteligente. Hoje nós já temos algumas aplicações e aplicativos que fazem com que o cidadão se conecte aí com a municipalidade através da tecnologia da informação e isso faz a diferença. Então, assim, o orçamento é um orçamento que hoje a gente trabalha muito corretamente e muito respeito ao poder público e, obviamente, que a gente busca novos recursos para investimentos e aplicações. Então, nos últimos meses, inclusive, nós, na própria pandemia, me desculpe, nós tivemos aí a procura pelo município de grandes empresas que chegaram aí, principalmente no ramo de atacado, que chegaram até Arassatuba e muitas empresas do ramo gastronômico que também colocaram as suas bases aqui em Arassatuba. Importante dizer, nós temos aqui um aeroporto internacional que recentemente foi privatizado e esse aeroporto conta com, atualmente, duas companhias aéreas que fazem aí o trecho São Paulo para Arassatuba, fazendo com que haja uma facilidade em chegar até aqui, apesar da distância de São Paulo, são 540 quilômetros, nós temos aí diversas opções, estradas duplicadas, mas temos a opção da aviação também que conta com o aeroporto que está sendo reformado e será reformado para atender completamente e de forma bastante calorosa a todos aqueles que vêm fazer negócios, que vêm a turismo, vêm fazer lazer e também vêm conhecer a nossa cidade.